Muito boa tarde povo de Deus, a paz Senhor Brasil, a paz Senhor mundo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e começa agora a Tarde da Benção, a nossa campanha de oração que tem por tema, atende o meu clamor, se é paz e copa com água, fica conosco até o final do vídeo, vamos clamar, vamos orar juntos e Deus vai responder as nossas orações, já deixa teu like, compartilha essa mensagem com mais alguém, se não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações, se não receber não tem problema né, nós temos uma programação diária aqui no Youtube pela manhã à tarde e também à noite, e a palavra que o Senhor colocou no meu coração, fica no livro de Lucas capítulo 7, diz assim, Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu Senhor estimava muito, ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, para pedir-lhe que fosse curar seu servo, Chegando-se a Jesus, chegando-se a Jesus, suplicaram com existência, este homem merece que ele faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga, e Jesus foi com ele, glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre, Vejamos bem, queridos irmãos e irmãos, o que nos diz a palavra né, que um centurião mandou os seus servos, porque ele tinha um dos seus servos que estava doente, e ele estimava muito, E ele ficou sabendo de Jesus, e mandou que outras pessoas fossem pedir para que Jesus viesse curá-lo, e eles floram e suplicaram com insistência a Jesus, e ele disse, esse homem merece que faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga, Tem muitas pessoas que esquecem o que as pessoas fazem né, mas esse homem aqui, que tinha construído a sinagoga, esse homem aqui, que aleluia, que amava a nação, estava enfermo, e ele tinha verdadeiramente pessoas que amavam a ele, Porque tem pessoas assim né, que quando os benefícios acabam, as amizades também acabam né, esquece, esquece fácil das coisas boas, que nós fazemos, mas aqui aquele centurião não, ele estimava aquele servo, e ele lutou por ele, quem ama, luta, luta, e ainda que ele não pudesse ir, E ele mandou que outros servos fossem lutar por aquela causa, e nos diz a Bíblia, que quando eles suplicam com insistência, e eles lutam por aquela causa, Jesus vai com eles, Jesus vai quando nós insistimos, persista, persista naquilo que você quer, insista em oração, A Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe, quem busca, encontra, e quem bate, abre se livrosar, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizer a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber debaixo do meu teto, por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado, Quando Jesus já estava perto, ele mandou dizer para os seus amigos, não, eu não mereço receber debaixo do meu teto, Ainda que eu seja uma pessoa importante, mas ele é Jesus, não precisa ir, mas apenas uma palavra, e ele será curado, e nos diz a Bíblia, que ele fala, Pois eu também sou homem sujeito a autoridade, e com os soldados sobre o meu comando, quando eu digo, vai, ele vai, e o outro vem, ele vem, Diga a meu servo, faça isso, ele faz, ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, voltando-se para a multidão, que eu seguia, diz, Eu lhes digo, que nem Israel encontrei tamanha fé, então os homens que haviam sido enviados, voltaram para casa, E encontraram o servo, restabelecido, Jesus ficou admirado, com o que? Com a fé daquele homem, apenas uma palavra, não precisa nem tocar, Mas se o Senhor mandar uma palavra de cura, o meu servo será curado, e restabelecido, e a Bíblia diz, que Jesus ficou admirado, com o tamanho daquela fé, Eu disse, nem Israel, eu vi fé, desse tamanho, irmão, Jesus já estava indo a caminho, mas não precisa, Jesus, Se eu dar uma palavra daqui, lá do outro lado do mundo, vai ter gente curada, lá no outro estado, vai ter gente curada, Lá na outra cidade, vai ter gente curada, vai ter casamento restabelecido, vai ter portas abertas, E aí, você acha mesmo? Você acha mesmo que Jesus perdeu o controle da situação? Muitas das vezes, é a situação que nos faz perder o controle, mas aqui aquele homem, sabia que o dinheiro dele não resolvia, Mas que Jesus podia resolver, então ele se humilhou, e Deus exaltou a fé dele, e Jesus deu testemunho dele, para todo mundo ver, Vê? Eu não encontrei, tamanho a fé igual essa, em todo Israel, Jesus ficou admirado com a fé daquele homem, Então, que Jesus venha se admirar da tua fé também, então não pare de crer, não pare de orar, não pare de buscar, Não pare de jejuar, não pare de pedir, porque quando Jesus decide ir, ele resolve, Eu não sei onde é que está a tua causa, eu não sei onde é que está essa pessoa, mas está te causando dor, sofrimento, Talvez você está aqui sofrendo, por causa de um filho, rebelde, uma filha, um casamento, que foi destruído, Em uma área da tua vida, que foi atingida, afetada, Eu não sei que algo foi isso que aconteceu, mas eu quero declarar e profetizar, Restabelecimento, em todas as áreas da tua vida, Essa palavra é para você que está orando comigo, Essa palavra é para você que está crendo que Jesus dá um jeito, Essa palavra é para você que crê, que a última palavra quem dá, é Deus nesse cenário, Coloque nos comentários apenas uma palavra, Senhor, E eu vou glorificar o teu nome, Lá na minha casa, Restabelecimento, Eu nunca vi ninguém recorrer a Deus, Para ficar do mesmo jeito, Não, não importa o que diz os médicos, Não importa o que diz os advogados, A última palavra quem dá é Deus, É Deus, E com certeza, Jesus não vai deixar você aí frustrado, não, O Senhor não vai deixar a morte levar o que é teu, O Senhor não vai deixar, ei, Isso que veio para destruir, Alcançar aquilo que você estima tanto, O mal vem só para roubar, matar e destruir, Mas Jesus vem para dar vida, Eu quero profetizar vida aí, Vida na tua casa, Vida no meio dos teus, Ainda que esteja enfermo, Vai se recuperar em nome de Jesus Cristo, A Bíblia diz que imediatamente aquele homem foi recuperado, A sua saúde foi restaurada, Ele foi estabelecido, Ele voltou a trabalhar, O que o inimigo quer, É deixar o teu ministério de cama, O que o inimigo quer, É deixar o teu casamento de cama, O que o inimigo quer, É deixar essa área da tua vida, sabe o que? Vai ser atingido aí, Agonizando, Mas Jesus vem para dar obra a esse cenário, Vai ser restabelecido novamente, Vai ficar de pé, Sabe por que vai ficar de pé? Porque ele sabe que enfermidade é essa, Ele pode curar, Ele pode restaurar hoje, Ele pode sim mudar, Essa situação, O homem estava acamado, Mas estava fazendo falta, Porque o comandante seturião, Estava sentindo falta dele, Estava sentindo, O Senhor me trouxe aqui para dizer para você, Que na dimensão espiritual, Está havendo uma batalha, Uma batalha em prol dessa tua causa, E você não está lutando sozinho, E Jesus vai sim, Dar a palavra final, Nesse diagnóstico, Se você crer nessa palavra, Coloca nos comentários, É Jesus que dá a palavra final, Nesse cenário, Vai ter papéis aí, Que vai estar mudado, Estava constando algo, E não vai constar mais, Era grave, Mas não existe mais nada, Tu crer? Não vai dar nada a esses homens, Não vai dar nada, É a palavra de Deus, Não volta vazia, Essa palavra é para você, Que se eu tenho fé em Deus, Que não vai dar nada, Eu concordo com a tua fé, E com a tua oração, Não vai dar em nada, É, Essa notícia que você ouviu aí, Do seu ministério, Essa notícia que você ouviu aí, Aleluia, Da tua vida financeira sentimental, Estava acamada, Você estava sofrendo com o disso, Ei, Não vai dar em nada, O mal não tem poder, Nem na tua vida, Nem na tua casa, Em nome de Jesus Cristo, Eu já repreendo, Todo espírito de enfermidade, Pela fé, Declaro e profetizo, Estabelecimento, Estabelecimento, O que é? Vai voltar tudo ao normal, Vai voltar tudo ao normal, Em nome de Jesus Cristo, Porque nós servimos um Deus, Que é poderoso, Para fazer infinitamente mais, Daquilo que pedimos, Ou daquilo que pensamos, Coloca aí nos comentários, Com fé, Coloca com fé, Com fé, Se você acredita, No poder de Deus, Que ele vai restabelecer, Coloca aí o nome, Da pessoa, A qual Deus está colocando, No teu coração, De longe, Vai ter notícia de milagre, O Senhor vai visitar nações, O Senhor vai visitar pessoas, Que está distante, Mas a palavra, A palavra, Vai se cumprir, Nós vamos ter notícia, De reviravolta, Neste caso, Sim, Pai, Nós te bendizemos, Exaltamos e glorificamos, O teu nome, Ó soberano e amado Deus, E aqui nós viemos, Senhor, Apresentar, Cada vida, Cada pessoa que aqui está, Meu pai, O Senhor sabe, O que é que essa pessoa, Estimava tanto, E está sofrendo Deus, Porque está vindo, Outras pessoas sofrem, Meu Deus, Apenas uma palavra, Pai, E esse cérebro, Será restabelecido, Essa pessoa será curada, Essa vida financeira, Será recuperada, Esse casamento, Será restaurado, Ah, Meu Deus, Só o Senhor sabe, Como tem pessoas sofrendo aqui, Mas nós clamamos, Ao Deus de Israel, Ao único Deus, Ao nosso Deus, Que vive, Que reina, Para todos sempre, Dá uma palavra, Senhor, Muda, Meu pai, Esses papéis, Meu pai, Faz que esse diagnóstico, De enfermidade, Escreva a vida, Senhor, Meu Deus, Toca agora, Em quem chegou aqui, Enfermo, Com alguma suspeita, De alguma enfermidade, Meu pai, Que esses sintomas, Desapareçam agora, Que essa dor, Desapareça agora, Que essa pessoa, Fique de pé, Em nome de Jesus Cristo, Se o Senhor, Curar, Meu Deus, Darai a sua, De calamandarai a chefe, Iremos glorificar, O teu nome, Então cura, Restaura, A glória é tua, Nesse cenário, Rei da glória, Apresentamos, Cada nome, Cada endereço, O Senhor, É Deus de perto, E também, É Deus de longe, Então alcança, Esse endereço, Essa pessoa, A qual, Meu Deus, Tem muitas pessoas, Aqui, Clamando, E pedindo ao Senhor, Que dê um jeito, A situação, Consalhe esse copo, Com água, Pai querido, E quem beber, Meu Deus, Receba milagre, Receba a vida, Que essa água, Seja transformada, Agora, Assim como o Senhor, Transformou, Aquela água em vinho, Que essa pessoa, Possa se alegrar, Meu Pai, Se alegrar, Com a cura, Com a restauração, Com a recuperação, Em nome de Jesus Cristo, Com fé, Beba da água consagrada, Eu declaro, Pela fé e profetizo, Restauração, Recuperação, Aquilo que estava caído, Fica de pé, Em nome do Senhor Jesus Cristo, Que Deus te abençoe, Aguarte o chão, Aqui para a glória de Deus, Pai Senhor, Deus,